Fala meu povo galerístico, estamos chegando, hoje é domingo, tá? Domingo agora são 7h21, eu tô indo pro trabalho e durante o meu trajeto eu vou fazer uma coisa que eu fiz num outro dia, no vídeo do dia dos pais, tá? Vou gravar, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços de vídeo, chega lá nós, nós fecha, edita e mostra pra vocês o meu trajeto pro trabalho, é que eu faço todos os dias, ok? E aí meu povo galerístico da minha vida, o dia dos pais, eu comecei o vídeo nesse lugar aqui ó, tem um cachorro ali, o meu não dormiu muito bem, mas tá tudo tranquilo, o dia dos pais eu comecei o vídeo nesse lugar aqui ó, em vez dá pra mostrar pra vocês, aqui vai lá pra casa, aqui vai pro outro lado, e ali é pra onde eu estou indo, tá? Meu bairro é lá do outro lado ó, eu acho que vai ter mais um vídeo, eu falei 6 ou 7, mas tem um lugar que eu lembrei ali, que eu costumo mostrar nas filmagens, ali em cima é onde eu fiz o vídeo do campinho, aqui é muito bom para andar, tem um lugar ali que não tem muitas casas, e esse é o vídeo desse domingo, eu tô fazendo o trajeto para casa, eu queria ter feito o do dia dos pais, ia ficar muito legal, mas deu pobreminha no cartão, e o negócio não deu certo não, e nós vamos fechar aqui, vou falar pra vocês agora, é 7 e meia, tá? Dá pra ver lá onde eu moro, não? Lá do outro lado, aquelas casas lá, eu já mostrei pra vocês um monte de vezes, é tudo bem, ali ó, é onde era o campo, ali, é onde era o campo, que eu fiz o vídeo aquele dia, né? E agora, vamos que vamos, domingo, que dia hoje? Dia 22 de setembro de 2019, ok? 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 É, toda vez que eu passo aqui eu lembro do campo, gente, é complicado, viu? Mas tudo bem, tá dando tudo certo, eu quero crer que sim. Então galera, aqui é uma escola, não pode falar galera no vídeo do Gora, eu lembrei agora, aqui é uma escola, ali é uma academia de crossfit, do lado dela tá saindo uma construção, com certeza vai ser um outro empreendimento bacana, ali é lugar de colocar lixo, dessa escola aqui, ó, olha que da hora, interessante, né? Aqui é um condomínio, onde esse condomínio antes era um lixão, não é só onde era o condomínio, não, tudo esse pedaço, cês tão vendo aí pra cima, aí ó, era um lixão, uma velhinha, uma senhora, vamos falar assim, que tá passando com o seu totó, eu pensei que era um pug, mas não é, aqui temos uns coqueiros, certo? Um coqueiro, um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tem um monte, um monte de coqueiros, aqui tem um monte de casas bonitas dentro desse condomínio, ok, ali tem uma árvore bonita, alguns prédios, e cadê? Ah, não vai dar pra ver daqui, não vai dar sim, ó, atrás dessa árvore, aqui tá uma árvore lá atrás, ó, tá vendo uma árvore mais ou menos escura, no rumo do prédio gordinho, quer ver, ó, no rumo do prédio gordinho, é, eu, aqui é o salão de festa desse condomínio, pelo condomínio que é, eu acho que esse salão de festa aí tá muito rabiscado, mas tudo bem, é, ali, tem um banco ali onde eu gravava os vídeos pro Facebook, eu gravava um vídeo de segunda-feira, desejando uma boa semana, e um vídeo às sextas-feiras, desejando, agradecendo pela semana, juntamente com quem assistia, e claro, desejando um bom fim de semana, é, era ali que eu gravava, eu queria que não dá pra ver direito, mas qualquer hora eu passo lá e gravo um vídeo, ah, eu já gravei vídeo lá já, só que eu não vou lembrar o nome, eu tenho muito vídeo no canal, nem vídeo vai dar com pau, só que aí, depois o YouTube podia dar um, como é que fala, dar uma noção pra gente, né, de quantos vídeos nós temos no canal, e de se fosse ver todos os vídeos, quantas horas dariam, acho que o YouTube não dá essa informação, e tem uma mini praça, tudo isso daqui, ó, isso daqui, isso daí, até lá embaixo lá, é quem cuida a galera desse condomínio, tem um relógio ali, ó, o relógio tá sete e trinta e cinco, não sei se dá pra vocês verem, deixa eu ver se dá pra ver, tá vendo o relógio aí, ó, e daí o relógio, então, certo, e ali é a entrada do condomínio, eu não vou filmar não, que esses caras, eles devem ser meio xarope, mas tudo bem, vamos, porque vamos, para o trabalho, pessoal, só uma paradinha aí, eu sou um cara mais ou menos observador, e eu tava passando aqui nessa arvinha aqui, arvorezinha, e olha o que que eu vi, aqui tem um ninho de passarinho, mas eu acho que ele já não, eu acho que ele não funciona mais, hein, deixa eu ver, se dá pra ver por cima ali, se tem alguma coisa um ninho, é, o Dono já deve ter ido trabalhar, já deve ter levantado da cama, mas é, não tem nada não, mas é, que bonitinho, tá nessa arvorezinha aqui, ó, ó, tá vendo, que legalzinha, então é isso daí, quem anda a pé vê as coisas da natureza com mais naturalidade, vamos embora aqui, né, hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo de ouro, bate no touro, touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou o mundo, eu não sei se tá certo, se tiver errado aí alguém, escreve no comentário aí como é que fala esse negócio aí, ok, 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 agora é 7h36, porque nós estamos perto ainda do condomínio, o condomínio, aquele muro ali ainda é dele, ó, tá, então nós estamos indo pra lá, tem um negócio de matar rato ali, né, não é um negócio de matar rato, mas é um negócio de matar rato, em outras palavras, foi, vocês viram como são as coisas, né, aí você chega aqui, o cara para o carro, pegando a calçada, e você tem que ficar desviando de carro na calçada, eu não acho isso certo, sei lá, às vezes o cara mora aí, tem 300 carros, na garagem, não tem espaço pra guardar lá dentro, aí fica dando esses trabalhos, faz que nem essa daqui, ó, um monte de espaço que tem ali, ó, dá licença, viu, meu, é, esses caras são forgados, e aqui é o que mais acontece, ó, o naipe, ó, o naipe das houses, é, o duque em vila, você não acontece, não acontece isso, se o cara para na calçada, ele ainda dá um espaço pra você, mas aqui é complicado, viu, é moto, é carro, é tudo, os caras, muito forgados, eu mesmo não gosto dessas coisas, aí aqui é uma garagem, um carro só, e até uma cachoeira ali, o negócio ali, mas tudo bem, vai, é assim que funciona o negócio, eu já fiz também um vídeo no canal nesse lugar aqui, ó, lugar aqui, é que não está nesse tempo aí, que as gramas ficam coisadas, aqui tem uma árvore coisadona, hein, ó, é um eucalipto isso daqui, pensa, né, eucalipto grande e velho, a grossura do negócio, tem uma outra aqui que tem os galhos coisados, olha, que árvore monumentalesca, aqui também eu grava bem aqui, deixa eu ver, não, não foi aqui não, bem aqui, eu gravava os vídeos também no Facebook, de bom dia, na segunda, e de bom dia na sexta-feira, daqui é um lugar legal, tem uma outra praça lá pra baixo, né, eu fiz um vídeo lá naquele cantinho, lá para aquela árvore de bolinha lá, é um coqueirinho, mas ninguém sabia, vocês lembram também do vídeo que eu caí de bicicleta, né, é aqui, olha um montinho de coisa aqui ainda, tá aqui ainda, até que eu já não vou cair porque, olha o triozinho aí, tá vendo o triozinho lá na frente, e aqui é a escola, né, que eu já mostrei bastante vezes pra vocês, onde eu já estudei, escola Cristino Cabral, e nós estamos indo para lá, aí eu vou fazer mais um vídeo ali na avenida, na comendador José da Silva Marta, se você descer ali, você vai para o recinto Melo de Moraes, que é o recinto de exposições, e se você subir, você vai praça Portugal, faz o contorno e vai para o centro da cidade, ok, deixa eu mostrar a fachadinha, fachadinha rabiscada do Cristino Cabral, ali a fachada do Cristino, era aqui que o Gora estudou, primeiro, segundo e terceiro colegial, aqui do lado tem um céu, centro de estudos de línguas, ali ó, céu, nós vamos para lá, fui, nossa que árvore coisada, tudo enrolado, tá embrulhada pra presente essa árvore, será? Ó, pode, vamos lá galera, opa, não pode falar galera no vídeo do Gora, bom, aqui é a igreja Nossa Senhora de Fátima, né, eu tô vindo de lá, ó, que eu gravei as árvores enroladas, ali na frente tem uma avenida que passa por cima ali, ó, e vai embora que chama Nossa Senhora de Fátima, essa daí é a igreja, essa daqui é a avenida Comendador José da Silva Marta, aquele negócio no canto ali já foi balada, já foi piscineiro, já foi um monte de coisa, a igreja tá fechada, hoje não tem missa não? Missa pras oito já, gente, é, acho que hoje não tem missa, hein, aqui vai pro recinto Melo Moraes, como eu disse pra vocês, e aqui tem acessos que vão para o centro da cidade, vocês já viram eu passando aqui nessa rua, né, de carro principalmente, que eu subo, eu venho de lá, ó, aí eu atravesso aqui, e aqui eu descendo reto eu vou sair lá no SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, daqui lá deve ter umas, eu vou contar as quadras, quando eu chegar lá que eu for fechar o vídeo eu vou falar pra vocês quantas quadras da desse ponto aqui, até lá, até chegar no SEAC, ok? Então vamos que vamos para mais um bloco do canal do Gory. Galera, eu parei pra filmar essa arvinha aqui, que essa arvinha aqui é da hora, eu passo aqui todo dia, quase, eu acho ela muito bonitinha, a arvinha não, né, é um toco, mas ela tá enterrada ainda, tem ali espadas de São Jorge embaixo, e vai ter um cachorrinho ali que vai latir pra mim e vai atrapalhar o vídeo, mas tudo bem. Aí tem umas flores aqui, ó, aí tem umas latinhas, né, tem ali os negotinhos, outra latinha aqui, eu acho que ela sumiu. Uma vez eu tirei uma foto aqui, tinha uma latinha diferente, ó, uma latinha bonitinha aqui, todas tem flores, e tem uma senhorinha que lava aqui, água elas todo dia ali, tá saindo uma pontinha pelo bumbum, olha aí do cachorro, olha isso aí, calma, totó, é só pra filmar a florzinha, só pra filmar a arvinha bonitinha, é isso daí, parou. Olha nós de volta aqui no vídeo do Gory, desse domingo. Mostrando o trajeto para o trabalho. Até essa quadra aqui, da onde eu apontei pra vocês, lá em Riba, são dez quadras. Eu acredito ter mais umas seis até chegar lá no SEAC. Então até aqui são dez quadras, e essa daqui é a Avenida Duque de Caxias. E por incrível que pareça, o sinal pra mim está fechado. Pra lá fica o nosso pronto-socorro. E aqui era uma escola, chamava-se Manuel de Abreu, agora é uma E-Tec. Amo-se E-Tec, vem vindo caminhão do lixo. Mas não vai dar pra passar não. Estava cegado aqui, mas não vai dar pra passar, apesar da calmaria, nós dois, mas tudo bem. Agora vem vindo caminhão do lixo, vai dar tempo dele passar? Vai. Tá laranja, amanhã ele vai passar, não adianta. Fala ali onde vocês vão virar, não tá dando seta. Olha os catatores, os coletores, as coisas que nós jogamos fora. Por favor, não joguem cacos de vidro no lixo, hein? Vocês jogarem cacos de vidro no lixo, vocês, por favor, vocês embruiam certinho pra os caras não cortarem a mão. Porque é complicado. Direto, os caras têm acidente, nem acidente de beiçada deles. É porque tem gente que só pega os cacos de vidro e joga no lixo. Deixar os caras vêm pegar e machuca a mão. Aí depois fica sem trabalhar e dá problema pra eles. Então vamos evitar, vamos acomodar os problemas bem acomodados. Embora que na cidade sempre tem os lugares de reciclável, né? Você vai lá e leva os vidros quebrados e joga no reciclável, já é. Nem precisa pôr no lixo, para o lixeiro. Então aqui é uma fatec, é fatec, é fatec, tá escrita ali. Antes era uma escola de primeiro e segundo grau. Chamava-se Ernesto Monte. Acho que era essa ali, a fatec, ó. É automação industrial, banco de dados, rede de computadores e sistemas biométricos. É uma faculdade pública do governo do estado de São Paulo. E aqui, nessa outra esquina, é o nosso bom e velho Senai. O Senai formando jovens e velhos para o mercado de trabalho. Eu já fiz um curso aqui no Senai, eu fiz um curso de Photoshop, né? Assim não é? Eu não sou o cara do Photoshop, mas a gente conhece alguma coisa, dá pra... Coisinhas básicas, como aquelas imagens e as frases que eles pedem lá no SEAC, a gente consegue fazer. Então, nós estamos na... Essa daqui é a décima segunda quadra, ok? Nós já estamos chegando. Estamos perto do SEAC. Só mostrar um jardinzinho que tem aqui. Não é um jardim, né? É só uma graminha com as florzinhas, as arvinhas. Aqui tem um coqueirinho, duas arvorezinhas namoradas, mais uma árvore solitária e um coqueirinho. E por aí vai. Ok, ok, ok. Aqui eu acho que é a entrada. É, aqui é a entrada de alunos. Tem uma entrada lá do outro lado, mas lá é... Negócio de... Como é que se fala? Administrativo. Você vai entrar pra estudar, você entra por aqui. Mas que dá pra entrar por lá também, mas eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Bom, chegamos. São 13 quadros, mas tem uma quadra que é grande, hein? Demaizinho. É, lá é meio coisado. Então, 13 quadros, estamos chegando no SEAC. Ali do lado de lá, ó, tem o estacionamento e o escritório. Aquele muro branco é o escritório. E lá na outra ponta é o estacionamento. O que tá ali? Acho que é o Azul. Vim entrar nesse portão aqui, mas eu vou entrar aqui e mostrar o Azul pra vocês. É isso aí, meu querido. Azul! E aí, Azul? Azul, fala oi, eu tô filmando, hein? Oi, bom dia, galera. Vamos continuar o doutor Gori. Uh, valeu, Azul. Doutor Gori na fita, é nóis, tamo junto e misturado. O Azul é o coordenador, como é que fala? Contornador de acesso. É o porteiro aqui do SEAC. Não pode falar porteiro mais, né? É discriminação, não? Não, não é assim. Não, é assim. É porteirofobia. É, porteirofobia. Porteirofobia. Falou Azul. Vou tomar um café, galera. Aqui é o SEAC, estamos chegando no trabalho e já nos encontramos com a Rosa. Ah, eu vou filmar o Azul. Bom dia, Rosa. Bom dia. Ô, Rosa, fala oi no meu vídeo do meu canal do YouTube. Oi. Tudo bem? A Rosa ajuda na limpeza aqui do SEAC. Domingão, hein, Rosa? Mas até que hora só? Até a Rosa. Ah, então tá bom, daqui a pouco você vai embora. Eu vou pisar aqui, pode pisar, Rosa? Pode pisar. Demorou. Vamos bater. Aqui é a livraria. Aqui é a biblioteca. Aqui é o café. Bom dia, meninas. Bom dia. Ali é o meu trabalho, mas eu não vou pra lá agora. Tenho que passar o ponto. Fala. Aqui. Não. É, o Azul tá sem carça aqui. Fica com graça. Deixa eu ver. Aí, ó, tá vendo? O cara vem trabalhar. Fica numa portaria, ainda fica com a parte de baixo. Eu tô colorido. Ah, eu tô sem camisa também. Não posso falar nada. Vê se ele tá aí. Vê se ele tá aí. Bom dia, Azul. Bom dia, Azul. Quem que falou que eu sou loiro? Ô, Elton, isso é discriminação. Isso é discriminação. É você, é patatizando ele. Quem que falou isso, Azul? Ah, cara, fica limpando a linha lá. A Rosa? A Rosa. A Rosa tá azaroui, ó. A Rosa tá coisada. A Rosa tá coisada. Deixa eu passar meu ponto aqui, antes que eu esqueça de passar o ponto aqui. O que é aquele loirinho da rádio, né? Loirinho da rádio. Uma vez ela tá falando do Reginaldo. É, eu quero. Bom, eu cheguei aqui, galera, 8 horas, em ponto. Eu comecei a gravar o vídeo 7h36. Ó, ó, ó. Ó, esse aqui é o Carlão, azul aqui do SEAC. E aí, Carlão? Fala oi. Oi. Assim, galera, se inscreve no canal. Aí ele vai conseguir falar, tudo bem. Fala, paralelepípedo, então. Paralelepípedo. Uh, Carlão, obrigado do pão e do moca, viu? Ó, o pão é mesmo, é mesmo, é mesmo. Não tem problema, oi come. Alô, Carlão, obrigado, hein? É nóis, aqui é o nosso centro de... Como é que fala mesmo aqui? É, centro de convivência, olha, área restrita para funcionários. Só nós que pode ficar aqui, hein? E quem manda aqui é o azul, hein? O azul que coordena a parada sem bagunça, sem frescura, hein, galera? É nóis. Vamos descer agora para o nosso ponto. Cadê a minha chave? Agora, cojando nesse negócio aqui. Eu não sei o que é essa daqui. É a grandona. É a chavona. É a chave grande. O pessoal está chegando, daqui a pouco tem palestra. Eu ia filmar a palestra para vocês, mas não vou filmar, não. Vou fechar. Bom dia, tudo bem? Não, está bom. Aqui está escuro, está escuro, está escuro. Vou fechar essa porta aberta que eu vou ter que sair dela de novo. Vou filmar para vocês até a hora que eu entrar. Está escuro. No dia dos pais eu fiz tudo isso, gente, que eu estou mostrando para vocês hoje. Não, algumas coisas eu não filmei, não. Mas é coisado. Acendendo a luz. Entrando, vai fazer pip. Pip. Olha lá. É isso aí. Esse foi o meu vídeo do meu trajeto de casa para o trabalho. Chegando aqui no SEAC, né? E vamos parar, vamos estacionar onde nós estacionamos, que é a nossa garagem. Está ali e ali. E segundo o relógio está na hora de nós começarmos os trabalhos. Obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Deixe aí o seu like, o seu dislike, o seu joinha, o seu comentário. Comente alguma coisa que você achou legal no vídeo, alguma coisa que você não achou legal. E nós vamos embora. Eu estou me despedindo por enquanto. Olha a minha mão passou aí na frente. Estou me despedindo por enquanto até agora. Hoje eu achei meu boné. O boné que eu uso aqui nessa foto. Está vendo? Essa daqui é a camisa do Gore. E a gente se fala em um outro vídeo por aí. Ok, meu povo galerístico? Fui!